Fala galera, sou o Fernando Neto, tenho 25 anos, sou meio campista, eu vim do Fluminense e estou muito feliz de estar aqui pela oportunidade de estar disputando a Copa do Brasil, a Série B, o estadual pelo Paraná e vou fazer de tudo para fazer felicidade para a torcida e para o clube. Sou jogador mais de passe, mais que gosta de ir para dentro do gol, é uma boa finalização e também não tenho preguiça para marcar não. Já tive uma passagem para Portugal em 2018 e mais recente em 2017 passei pela Jeováquia, que é um projeto, é um clube do Fluminense, foi uma experiência que me ajudou bastante lá. Eu fiquei bastante feliz, já tinha informações do clube, tinha informações do meu empresário e assim que eu cheguei aqui fiquei bastante satisfeito com o pessoal que me recebeu do aeroporto até a chegada aqui no CT, a estrutura do clube, os campos, o alojamento e isso aí faz a diferença dentro de campo. Eu acho que a pré-temporada é fundamental, né? A gente tem que recomeçar bem na pré-temporada, se doar ao máximo para a gente colher os chutes lá na frente. De mim pode esperar bastante, bastante vontade de vencer e que eles venham nos apoiar aqui e a gente vai estar juntos feliz aqui nesse ano.